Tango matador de perereca Faz cara de boca na frente do espelho Empina a bunda, encolha a barriga Toda foto que ela posta Ganha várias curtidas Mas eu não acho isso certo Vou reclamar no Procon Já que esse é meu direito Vê se eu não tenho razão Mas eu não acho isso certo Vou reclamar no Procon Já que esse é meu direito Vê se eu não tenho razão No Facebook ela é toda gostosa No Instagram ela é toda gostosa Mas pessoalmente é propaganda enganosa No Snapchat ela é toda gostosa No WhatsApp ela é toda gostosa Mas pessoalmente é propaganda enganosa Mas pessoalmente é propaganda enganosa E que propaganda enganosa Ter perna peluda é barriguda Nada de frente, nada de costas Pessoalmente é propaganda enganosa Pessoalmente é propaganda enganosa Pessoalmente é propaganda enganosa Muito enganosa Faz cara de boca na frente do espelho Empina a bunda, encola a barriga Toda foto que ela posta Ganha várias curtidas Mas eu não acho isso certo Vou reclamar no Procon Já que esse é meu direito Vê se eu não tenho razão Mas eu não acho isso certo Vou reclamar no Procon Já que esse é meu direito Vê se eu não tenho razão No Facebook ela é toda gostosa No Instagram ela é toda gostosa Mas pessoalmente é propaganda enganosa No Snapchat ela é toda gostosa No WhatsApp ela é toda gostosa Mas pessoalmente é propaganda enganosa Mas pessoalmente é propaganda enganosa E que propaganda enganosa Ter perna peluda, é barriguda Nada de frente, nada de costa Ter perna peluda, é barriguda Nada de frente, nada de costa Pessoalmente é propaganda enganosa Pessoalmente é propaganda enganosa Pessoalmente é propaganda enganosa Muito enganosa Legenda por Sônia Ruberti